o beabá, o GPS, né? Aí da iniciação. Daí ontem vocês tiveram uma aula com a Michelle e eu ouvi lá ali no nosso grupo o que vocês escreveram. Achei muito legal ouvir de vocês aí o que vocês trouxeram sobre a aula da Michelle também. E aí hoje a gente vai falar do último tema da segunda fase, beleza? E aí, gurias, hoje a gente vai falar sobre como influenciar para a pessoa, para alguém desenvolver a carreira Mary Kay, tá? Talvez esse seja um dos temas mais desafiadores para vocês, porque muitas de vocês não se veem como influenciadoras, muitas de vocês não se veem como líderes, muitas de vocês não se veem aí como alguém que é capaz de arrastar uma multidão, de liderar uma multidão. Na verdade, o tema do assunto de hoje, o assunto de hoje é um tema que tem muito mais a ver com vocês do que propriamente com as líderes de vocês. Porque o tema do assunto de hoje está muito relacionado de como vocês se veem. E não como vocês veem a liderança das pessoas que lideram vocês, as pessoas que guiam vocês, ou tudo ao redor aí de vocês, tá? Então hoje a gente vai falar sobre influência. E esse é um assunto que eu acho muito interessante. Porque quando a gente entende algumas coisas, é muito, muito, muito real. É muito divisor de águas, assim. E aí, gurias, eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu procuro fazer sempre e eu acho que vai ajudar bastante vocês, mas para quem acredita nisso, né? Vocês sabem que de um tempo para cá, né? Eu nunca, durante muito tempo eu não fiz isso. Mas de um tempo para cá, desde o momento que eu me converti, eu comecei a fazer isso e foi ótimo. Todos os treinamentos que eu ia, ou todos os treinamentos que eu ia dar ou participar para receber, ou os treinamentos que eu ia para ministrar o treinamento, eu sempre procurava fazer uma oração antes para pedir para que Deus pudesse abrir a minha mente, para que eu pudesse receber. E também que Deus pudesse abrir os meus ouvidos para que eu pudesse ouvir o que ele tinha para me falar, para poder passar. Então, se vocês decidiram ser diretoras nacionais, e aí uma pessoa, só fazendo adendo, tá? Uma pessoa me escreveu, ela me disse assim, Ai, Dani, eu não sei o porquê que tu fica falando para essas mulheres, que muitas nem são diretoras ainda, sobre... Tá baixo o meu volume? Tá ruim o meu volume? Não, Dani, tá tranquilo. Não, tá bom, Dani. Tá, até aumentei aqui mais um pouquinho, mas enfim. Tá, então de repente é porque eu estou longe aqui do computador, deixa eu me inclinar melhor. Bom, então, uma pessoa me escreveu assim, ó. Ai, Dani, eu não sei porquê que tu fica falando sobre ser nacional, ser nacional com essas gurias, com nós, né? Porque muitas de nós, a gente mal consegue olhar para o diretorado, e daí tu está falando do nacionalado, não faz sentido. Daí, eu respondi para essa pessoa que eu quero responder para vocês, tá? Como tu quer construir algo que tu nem sequer enxerga sobre ele? Entendam isso, sabe? Ah, eu quero ser... Quem aqui, aquele dia escreveu, sim, eu quero ser a número um do Brasil. Sim, eu quero ser a número um do mundo. Lembra que a gente conversou já sobre isso? Como tu quer ser a número um do Brasil, a número um do mundo, se nem sequer tu pensa sobre isso? Então, expandir a mente começa pela expansão do ouvido e da visão. Então, pode ser que tu ainda não te enxergue como diretor nacional. Pode ser que tu nunca tenha ouvido sobre isso. Mas é meu papel como líder de vocês influenciá-las. Para que vocês comecem a ouvir, a pensar, a criar, a projetar sobre uma área nacional. E daí, gurias, vocês vão dizer assim, essa Daniela é louca, meu. Tipo assim, eu não tenho uma consultora. E ela tá me falando sobre, tipo, nacionalado, sobre a área nacional, sobre lá no futuro a gente viajar juntas, sabe? E é justamente por isso que eu tô aqui com vocês. Porque eu não quero que vocês pensem no pequeno. Eu não quero que vocês pensem no curto prazo. Eu não tô treinando nenhuma de vocês, junto com a Barone e com a Michele, pra curto prazo. Vocês estão fazendo Mary Kay. Vocês pretendem fazer Mary Kay só por mais um ano? Vocês pretendem fazer Mary Kay por mais quantos anos? Escreve aí. Por mais quanto tempo eu pretendo fazer Mary Kay? O restante da minha vida é pra sempre, é pra sempre, é pra sempre, é pra sempre. Ótimo! E daí, não é meio louco vocês decidirem fazer Mary Kay pra sempre, até o resto da vida, e vocês não terem uma visão de topo? Não é louco, gurias? Entende? Então, assim, ó. Quando eu decidi que eu queria fazer Mary Kay por longa data, quando eu decidi que eu queria fazer Mary Kay por muito tempo, ficou bem claro algo na minha cabeça. Se eu quero fazer Mary Kay por longa data, se eu quero fazer Mary Kay por bastante tempo, então, isso quer dizer que eu não posso pensar em resultados pra um ano. Eu tenho que pensar em resultados pra vida inteira. Eu tenho que começar a criar na minha cabeça o quanto mais longe eu posso ir. E aí, na época, eu comecei a pensar o quanto mais longe eu posso ir. E qual era o mais longe pra mim, na época, era ser nacional. Vocês entenderam? E aí, vocês acham que eu comecei a pensar sobre o quê? Sobre ser nacional. Então, olha que loucura isso. Eu pensava, cara, eu quero fazer Mary Kay por muito tempo. Beleza? Beleza. Então, qual mais longe eu posso ir? Nossa, eu posso ir tão longe. O mais longe pra mim, o mais distante pra mim hoje, é nacional. Qual o bônus mais longe pra mim hoje? Na época, era 50 mil. E aí, eu comecei a pensar que o mais longe se tornara, então, a minha meta. Então, hoje, qual é o teu mais longe? Nossa, Daniela, hoje, o meu mais longe é ser uma diretora de carro rosa. Porque hoje, eu sou uma consultora que só tenho uma nova consultora. Qual é o teu mais longe hoje? Anota aí, anota. Hoje, qual é o teu mais longe? Nossa, Daniela, o meu mais longe é ter uma área nacional na Colômbia. O meu mais longe... Deixa eu dividir pra vocês qual é o meu mais longe? O meu mais longe... Eu não sei se eu já contei isso pra vocês. O meu mais longe é ser convidada pela Mary Kay do Brasil, como diretora nacional do Brasil, pra ir ministrar um treinamento na China. Porque a Mary Kay faz isso. Ela escolhe, muitas vezes, algumas diretoras do Brasil, elas mandam pra outro país pra aquela diretora participar de um outro seminário em outro país, pra ela contar a história dela, o depoimento dela e tal, enfim. Então, mais longe pra Daniela hoje, o mais longe, simplesmente, é ser convidada pela Mary Kay do Brasil pra ir ministrar um treinamento na China. Esse é o meu mais longe. E daí vocês sabem qual é a meta? Qual é a minha meta? Essa é a minha meta. A minha meta é o quanto mais longe a minha mente pode me levar. Entende? Então, aprendam não a pensar no mais perto, e sim no mais longe. Porque quando vocês pensam no mais longe, vocês pensam no quê? No quanto vocês precisam se preparar, no quanto vocês precisam estar em constante desenvolvimento e crescimento pra isso alcançar. Por que China? Ótima pergunta. Cara, por que China? Eu vou te dizer que durante um bom tempo eu não entendi o porquê China, tá? Quando eu comecei a pensar sobre isso, nem cristã eu era. E, tipo, apareceu assim, senti no meu coração que eu queria um dia ir pra China. E aí eu pensava que eu queria conhecer as muralhas da China. Mas eu nunca tinha estudado sobre as muralhas da China. Depois que eu me converti, eu entendi o porquê a China. A China é um dos países aonde a religião que predomina é o budismo, né? E a China a cada novo a cada novo período ela se torna um país de perseguição aos cristãos. Mary Kay é uma empresa onde Deus tem primeiro lugar, onde a senhora Mary Kay era uma cristã, né? Batista e ela criou uma empresa ó, ó que loucura. Olha se isso não tem Deus por trás disso, né? Meu, é muito louco porque Mary Kay era uma mulher cristã. Ela funda uma empresa. uma empresa que é consolida num país budista. Num país muçulmano. O país que mais cresceu o ano passado na Mary Kay mundo, né? A nível crescimento. Ah, o Brasil exemplo, tá? O Brasil cresceu 12%. Ah, os Estados Unidos cresceram 8%. O país que mais cresceu o ano passado no mundo foi a Malásia. Pesquisem Mary Kay em Malásia. As mulheres usam saias até o pé e os véus na cabeça. Então, é um país totalmente muçulmano. Olha isso. E vocês sabem como é a cultura muçulmana, né? A cultura muçulmana é que a mulher não tem vez. E aí, num país onde a mulher cara, olha só, isso pra mim é muito crazy, tá? Um país muçulmano onde a mulher não tem vez um negócio específico para as mulheres que as mulheres ganham carro rosa e lideram outras mulheres aonde a empresa foi fundada por uma mulher cristã. É louco. Mas por que a China? Porque quando eu soube da história da China, tipo assim, ó, me rasgou o coração. A Mary Kay se instalou na China há muitos anos atrás. E aí, na época, o governo chinês, eles não entendiam muito essa questão de como funcionava a venda direta. Então, o governo chinês permitiu que a Mary Kay só pudesse atender cidades do interior da China e não na capital. E aí, a Mary Kay começou a atender as cidades do interior da China. E aí, eles não podiam ter atendimentos e tal na capital. Tá, mas Dani, como assim? Na China é diferente do que é em qualquer outra parte do mundo, tá? Então, na China, as consultoras, elas só podem pegar os produtos se elas forem na loja da Mary Kay. Dani e Mary Kay tem loja? Sim. Aonde? na China. Só que a loja da Mary Kay na China, ela é a loja que somente atende consultora. Só entra consultora com código de consultora e lá elas têm que fazer as compras dos pedidos dela. Como nós, tá? Então, existe, daí a Mary Kay só podia ter as instalações de lojas físicas na cidade do interior. Uma das coisas que a Mary Kay tem, Urias, que é muito legal e só tem na China, são os ônibus. Os ônibus Mary Kay são lojas portáteis da Mary Kay que deslizam, que desfilam pelas cidades, né? E o que aconteceu? A Mary Kay chegou lá, gente, e se vocês não conhecem a história da China, cara, pesquisem, tá? Estudem. Principalmente a cultura da China em relação às mulheres. Mulher lá também não tem vez, tá? Então, durante 39 anos existia um controle de natalidade na China. Então, o governo instituiu um controle de natalidade muito rígido e aí os casais só podiam ter um filho e de preferência um filho homem. Tinha uma filha mulher é como se tudo não era bem-vinda, não era bem-abençoada. Então, durante muitos anos existiam aí lares que recebiam crianças abandonadas. e essas crianças 99%, vírgula 9, eram mulheres, né? Bebês. Então, nesses lares tinham uma, tinha uma, umas portiolas, umas portiolas, assim, nas paredes desses lares aonde as mulheres vinham e colocavam os bebês lá e daí o que acontece? Elas só rodopiavam assim um, 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 um arandado, né? De madeira e daí quando elas botavam as crianças ali elas empurravam e a criança ia empurradinha pro lado de dentro da instituição. E aí o que acontece? Durante muitos, 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 muitos anos esses lares existiam. Mas eram lares que tinham assim 100, 200, 300 bebês e quatro mulheres pra cuidar. Então, as crianças elas morriam de tanto que choravam, elas morriam de fome, elas ficavam um, dois, três dias sem a fralda trocada. Gente, eu tô falando de bebê recém-nascido. Eu não tô falando de criança, eu não tô falando de criança grandinha, tô falando de bebês, bebês. E aí, nessa reportagem que falava, falava sobre isso que eu vi há anos atrás, na verdade, era uma reportagem que falava sobre o toque humano. E eles fizeram um estudo nesses lares de meninas abandonadas na China. E eles, olha que louco, esse estudo que eles fizeram comprovava que, tá? aqueles bebês que chegavam lá e recebiam menos comida, menos leite, mas eles recebiam um toque humano, a voz carinhosa e o toque no colo das cuidadoras, eles sobreviviam muito mais do que aqueles que recebiam comida, leite na boca, nenhuma palavra, nenhuma comunicação afetuosa e muito menos um toque de colo. Então, as crianças que recebiam menos comida e toque e palavra, elas sobreviviam e aguentavam muito mais aquelas crianças que recebiam a quantidade necessária de comida sem o toque e a palavra. Então, durante 39 anos, o governo chinês instituiu, né, esse controle rígido de natalidade. E se tu fosse uma pessoa que desobedecesse o governo chinês, né, e tivesse mais do que um filho e tal e o governo descobrisse e tu ia preso e tal, um bafão, assim, bem ruim. E hoje, então, o governo chinês é um governo, vocês sabem, extremamente rígido, não há uma liberdade de imprensa e comunicação, enfim. E aí, o que aconteceu? A Mary Kay chega e se instala nas cidades de interior da China. E aí, gurias, a Mary Kay é uma empresa para enriquecer a vida das mulheres. Quando a mulher chinesa entendeu a oportunidade de Mary Kay, elas puderam compreender, elas puderam entender que ali existia uma oportunidade delas se tornarem mais independentes, delas terem a renda delas e delas aí poderem crescer. Então, o que vocês acham que aconteceu? A China explodiu, a Mary Kay explodiu de uma maneira avassaladora, surreal na China. Quando o governo chinês perdeu a mão de tudo isso, o governo chinês mandou a Mary Kay fechar as portas da noite para o dia e proibiu as mulheres de continuar fazendo a Mary Kay. E aí, o que aconteceu? Elas não se calaram. Elas começaram a insistir em fazer Mary Kay e aí elas entoavam a musiquinha. Qual é a musiquinha? Eu tenho entusiasmo Mary Kay em todo o meu ser. Tome a mente no meu coração. E daí, o que o governo chinês fez? Eles prenderam, eles começaram a prender as mulheres, prender, prender, pegar as mulheres e levarem ela para as celas e elas começaram a ser presas. O que aconteceu? Todas aquelas mulheres que eram presas, elas iam para dentro da prisão e daí chegava lá. Eu chegava lá dentro da prisão e eu encontrava a Ana Carla. Tu foi presa, a guria foi presa. Tu viu quem está aí? Quem? A Cate. Meu Deus, a Cate também. Pois é, e a Lidiane está lá na outra cela. E daí, a empresa começou, a empresa, a prisão, ela começou a ficar super lotada. Eles não tinham mais onde enfiar consultora e diretor e diretor e consultora e aí elas começavam a bater nas celas e cantar dia e noite a música. dia e noite a música. Dia e noite a música. Elas começavam a cantar, 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 cantar. Tipo, foi um bafo e daí, tipo, o presidente do país, os governantes, eles, tipo, foram buscar entender, cara, que empresa é essa? Essas mulheres estão tudo loucas, essas mulheres estão tudo piradas, a gente não tem mais prisão para botar essas mulheres loucas que cantam de noite, noite e dia e animadas. Eu tenho entusiasmo. Imagina a gente, a gente na prisão cantando todo o meu ser, todo. Imagina, teve que chamar a Mary Kay e buscar entender como assim venda direta, que negócio é esse e tal, enfim. E aí, uma das alterações que Mary Kay teve que fazer na China era tirar o nome Deus de primeiro lugar e colocar fé. Então, houve uma mudança, a Mary Kay para permanecer no país, eles tiveram que fazer algumas mudanças aí da filosofia, não da filosofia, mas algumas mudanças da comunicação da empresa para que a empresa continuasse. E daí, sabe quando as pessoas diziam assim, ah, Mary Kay faz teste na China? Não, Mary Kay não faz teste de animais na China, é o governo chinês que fazia. Daí, algumas pessoas altamente defensoras dos animais, algumas vezes eu já fui atacada com alguns questionamentos assim, ah, então se a sua empresa ela fosse tão boa mesmo, ela simplesmente ia se retirar de um país que faz testes em animais. Daí, para muitas pessoas eu já respondi, pois é, mas se a Mary Kay se retirasse da China porque ela faz testes em animais, muitos outros animais não seriam salvos. Sabe de que raça esses animais? Da mesma raça que tu e da mesma raça que eu, as mulheres. Sabe? Então, nem sei o porquê eu estou contando tudo isso para vocês. Mas, eu quero falar e hoje o tema da nossa aula é influência. Então, aquela pessoa que me diz assim, ah, porque a Mary Kay apoia a China, a Mary Kay é a empresa que mais, mais, apresenta ao governo chinês estudos, 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 estudos de que não há necessidade de fazer em testes animais. Então, a Mary Kay se manteve, resistiu, insistiu, investiu no governo chinês para que simplesmente os testes animais, eles fossem cancelados, que eles fossem eliminados, né? Porque existe uma série de quantidades de testes in vitro que comprovam eficácia dos estudos científicos sobre os cosméticos. Mas a questão não são os animais, simplesmente a questão está nas pessoas. Mary Kay salvou, 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 vem salvando e vai salvar muito a vida de muitas, muitas, muitas mulheres. E aí, sabe quando vocês vão lembrar disso, gurias? Vocês vão lembrar disso quando vocês se tornarem diretoras nacionais e o treinamento das diretoras nacionais acontece na sede da Mary Kay em Dallas e quando vocês olharem para o lado, vocês vão ver as chinesas, porque elas estão todos os anos lá com a gente e vocês vão ver as chinesas, vocês vão ver as mulheres da Malásia, vocês vão ver mulheres do mundo inteiro, sabe? E daí quando vocês olharem para o lado, vocês vão lembrar de mulheres que insistiram, que acreditaram, mulheres que foram até o final e daí vocês vão olhar e vão sentir, meu Deus, Deus me levantou na minha terra, Deus me levantou na minha localidade, Deus me levantou no meu país, na minha nação, mas eu olho para o lado e vejo que nesse mesmo tempo, Deus levantou em outra nação, do outro lado do mundo, num outro momento, num outro território, uma mesma mulher que faz o mesmo que eu. Então, uma das experiências mais, mais vibrantes, apaixonantes que eu tive o prazer de passar na minha vida foi o treinamento de novas diretoras nacionais, porque ter tido o prazer de conhecer as chinesas, ter tido o prazer de conhecer mulheres de outras localidades, de outros países, de outras nações e todas elas segurando a mesma bandeira que nós seguramos. Eu tô aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul e vocês todas estão espalhadas aí, né? Por outras localidades, por outras regiões do nosso país, por outros lugares. Cara, e Deus tá agindo, Deus tá agindo aqui na Daniela em Bento, mas ele tá agindo lá na Cate, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e ele pode alcançar, né? Uma outra mulher em Santa Catarina e ele pode alcançar quem tem lá em Brasília, né, Mari? Então ele pode ir alcançando todas nós por um mesmo propósito. Qual é o nosso mesmo propósito? Cuidar dos negócios de Deus. Quem é o negócio de Deus? Quem são os negócios de Deus? As pessoas. Então nós já estamos atuando num campo missionário. Se alguém me perguntasse hoje assim, ô Daniela, o que que tu é? Na real, hoje eu entendo o que eu sou. O que que tu é, Daniela? Sou missionária disfarçada de diretora nacional. O que que vocês são? Missionárias. Vocês são mulheres de Deus em missões ajudar outras mulheres disfarçadas de consultoras de beleza. Qual é o teu disfarce? Sou consultora, mas quer mesmo saber a verdade? Te contar. Sou missionária. Ai, como assim da missionária? Sou missionária, fantasiada de diretora nacional. Sou missionária, fantasiada de diretora de vendas que destila num carro rosa. cara, sério. Isso não enche o coração de vocês. Vocês não têm sentido nesses últimos dias que as respostas de uma vida inteira, que os questionamentos de uma vida inteira têm se revelado a vocês. Vocês não têm sentido o trabalhar de Deus em muitos corações e tu dizendo, cara, agora tu entendendo que eu tô nessa empresa. Eu nem achava que era pra estar nesse lugar, eu nem combinava com essas pessoas, nem com esse negócio. Eu achava que vender batom não era pra mim, eu achava que lidar com gente, aí eu achava que ia aguentar essas mulheres tudo bipolar, tudo louca, tudo na TPM, tudo, meu Deus. Imagina o Daniel. Daí, daí as pessoas dizem, Daniel, o que que tu é? Missionário. Numa obra é quase impossível. Qual quase impossível, Daniel? Trabalhar com as mulheres. Se a nossa missão é tremenda, imagina a missão dele, gente. A missão ali é só Jesus. Só Jesus. Botar um homem no meio dessa mulherada, né? Então, hoje nós vamos falar sobre influência. Guria, eu nem lembro mais quem me perguntou sobre o porquê da China. Fui eu, Dani, a Isa, eu que perguntei. Isa, então eu quero... Deus me permiti, Isa, eu quero ir poder atravessar o oceano e ir para o outro lado do mundo, falar para as minhas irmãs chinesas que nós somos todas mulheres, independente do território, independente da região do mundo onde cada uma de nós estejamos. Eu quero poder dizer para as minhas irmãs Mary Kay's na China que nós fazemos o mesmo trabalho, né? e que existe um Deus que é por nós, né? Um Deus que nos ampara, um Deus que nos guia, um Deus que está na frente, né? E quero poder compartilhar com elas o que Deus fez e tem feito na minha vida através de Mary Kay. Parabéns, maravilhuda! Bom dia, Dani! Bom dia, Dani! Bom dia! Ô, Dani, desculpa, mas é que eu não estou conseguindo te ouvir. De repente, eu não sei se é o meu som aqui que deu algum problema. Baixou, de repente, eu não consigo te ouvir. Gurias, num geral para vocês. A Isa falou que... Iza, tu está ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Está tranquilo, Dani. O áudio está normal. É. Ô, Dani, ontem na minha aconteceu isso comigo. Eu saí e entrei de novo. Será que se eu saí e entrar vai melhorar? Isso, alguém escreve aí para a Lidy Vitorino para ela entrar e sair. Lidy, entra e sai. Eu não estou conseguindo. Alguém escreve para elas aí. Eu não saio. Ou coloca fone, boa. Ou coloca fone. Bom, beleza. O nome disso é o quê? Vocês acham que as mulheres na China conseguiram... Eu vou ver aqui, tá? Vocês acham que as mulheres na China conseguiram o feito de fazer com que Mary Kay permanecesse nos estados... permanecesse no país. Por quê? Porque elas fizeram uma influência gigantesca, absurda, sem precedentes no governo da China. E hoje a gente vai falar sobre influência. algumas de vocês vão dizer assim, ai, influente é a fulaninha, a fulaninha é influente, a beltraninha é influente, ai, eu sigo a ciclaninha, a beltraninha é influente. Primeira coisa, escreva aí. Eu sou influente. Eu vim para influenciar. Primeira coisa, tu precisa entender de algo. Liderança é influência. Anota. Anota. Liderança é influência. Eu sou influente, eu vim para influenciar e liderança é influente. Se vocês aqui escolheram crescer na carreira Mary Kay, se vocês aqui escolheram se tornar diretoras, se vocês aqui estão dispostas a se tornarem diretoras nacionais, vocês precisam entender que a influência faz parte da caminhada diária, ok? Aí de vocês. Vamos falar sobre isso, Soeli. Tá? Então, olha só, primeira coisa que tu precisa entender, nenhum, não existe, não existe um líder que não tenha sido influenciador. liderança e influência é simplesmente sinônimo. Uma é codinome da outra, liderança e influência, sabe? Então, as pessoas me dizem, ai, eu sou diretora de vendas, mas eu não sou influenciadora, daí eu já tenho vontade logo de responder, minha filha, o que tu é louca, né, minha filha? Porque se tu acha que tu é diretora e tu não é influenciadora, em que faz da terra que tu tá vivendo, minha filha? Então, ninguém te avisou, vou te avisar agora, se tu é diretora, tu é influenciadora. Daí, como eu vou saber é Dani de Deus, eu sou influenciadora. Tu tem clientes? Tenho. Alguém já comprou um prego de ti, um lápis de sobrancelho, um apontador, merguei? Já, Dani, eu sou consultora estrela safira, então tu é influenciadora. Tu tem já algum início? Tenho, Dani, então tu é influenciadora. Tu já é diretora de vendas? Sou, Dani, então tu é muito influenciadora. tu já tem alguma diretora descendente? Nossa, então tu é master influenciadora. Tu é nacional? Então, tu é PHD influência. A influência, o crescimento dela, amei. Vanessa, eu amei, escreveu. Eu sou casada, eu sou influenciadora. Tu é mãe? Tu é influenciadora. Gente, olha, essa analogia da Vanessa, eu posso terminar aqui o treinamento. Eu sou casada, eu sou influenciadora. É isso. Entendeu? Só que o que acontece? Tu nunca é, é, aqui. Gente, vamos lá. Quem aqui é casada? Quantas vezes o marido de vocês já fez o que vocês queriam? Vou dar um exemplo meu, tá? Tem um restaurante asiático. Danilo rodou pela Ásia, conheceu vários países da Ásia, e ele ama a Ásia. E tem um restaurante asiático aqui em Belo. Todo quase final de semana que a gente tá junto, que a gente decide jantar, ele me diz o quê? Ai, amor, eu queria ir lá num restaurante asiático. Até hoje, a gente não foi. Porque toda vez que ele quer ir num restaurante asiático, eu dou uma convencida nele, né? Prometo uma sobremesa que ele vai gostar muito mais se ele me levar lá no sushi. Nossa moeda de troca, mulheres, é poderosa. Entendeu? Então, e aí? Quem que nunca causou uma influência assim no marido, gente? E nos filhos? Então, vocês são influenciadoras. A diferença é que algumas já assumem pra si mesma, se aceitam e amam a ideia de se tornarem influenciadoras, né? E algumas outras ficam aí perdendo tempo, se atrasando. Então, vamos lá entender algumas coisas, tá? Liderança é influência. Agora, e anotem aí? Vou falar algumas coisas pra vocês. Olha só, quero falar algumas coisas pra vocês. Eu fui pesquisar, eu pensei assim, cara, eu preciso dizer pra essas mulheres algumas coisas com algum tipo de embasamento. E eu vou lá pro português, vou lá pro dicionário. Então, eu botei lá no, no, eu botei, aqui, eu botei lá no Google, tá? Influenciar. Significado de influenciar. Deita escrito assim, significado de influenciar. Exercer uma ação psicológica, uma ascendência sobre alguém ou algo. Ou deixar, subjugar-se, subjugar-se por essa ação. Eu vou pintar essas telas, vou mandar pra vocês depois, tá? Tá aqui no Google, bem facinho de achar. E daí, o que que tá dizendo ali? Eu vou repetir a frase pra vocês entenderem. Influenciar. Exercer uma ação psicológica, exercer uma ação psicológica, uma ascendência, né? O que que é ascendência? É em cima, né? Exemplo, quem é a minha ascendente? Rosa Guiara. Então, exercer uma ascendência, exercer um nível acima sobre algo ou alguém. Ou deixar-se, subjugar-se por esta ação. Daí, eu fui mais, um pouquinho mais além. E aí, eu botei assim, palavras semelhantes, então, vou botar aqui pra vocês, palavras semelhantes, tá? A influência. Olha essas palavras. Inspirar, aconselhar, animar, assoprar, bafejar, encaminhar, espiritar, estimular, iluminar, imbuir, imprimir, incalcular, incontir, induzir, influir, infundir, insinuar, instigar, instilar, insuflar, levar, originar, persuadir, soprar, sugerir, sugestionar. Todas essas palavras são palavras co-ligadas à palavra influenciar. Vou printar isso aqui, tá? E vou mandar pra vocês lá. Então, quando a gente pensa em influenciar, a gente tá pensando um pouco de todas essas palavras que estão aqui, tá? Aí, nas palavras de semelhança. Vocês podem pensar mais sobre isso, tá? Então, vamos voltar aqui à apresentação. Beleza? Então, olha só, tá? Agora, vamos entender sobre influência. Quando você decidiu se tornar uma diretora de vendas e quando você decidiu se tornar uma diretora nacional, e aí, tu tem que ter clareza do que tu quer pra tua vida. Algumas de vocês falam assim, ah, eu quero Mary Kate. Tu quer Mary Kate por quanto tempo? Pro resto da vida. Bom, beleza. Qual é o teu, qual é o ponto que tu vai alcançar? Bom, eu quero ser diretor nacional. ok, então tu não tem que mais ficar falando de diretorado. Teu objetivo é diretorado nacional. Quando alguém te perguntar qual é o teu objetivo, tu tem que dizer diretorado nacional. Quando você quer diretorado nacional, quer diretorado nacional? Olha só, primeira coisa, ou tu se posiciona, ou tu se esconde. Quando eu decidi me tornar diretor nacional, eu era uma diretora de 11 mil pontos. Quando eu comecei a me posicionar pra Michelle, eu dizia que eu ia ser diretor nacional. e convida comigo. Agora, como tu convida alguém, olha isso, como tu convida alguém pra caminhar contigo quando tu não tem resultado efetivo, quando tu não tem histórico de conquista, quando tu é um pinto no lixo. Daí, esses dias alguém me falou assim, tá, cara, mas como é que tu, tipo assim, conseguiu convencer a Michelle a caminhar contigo sobre o teu objetivo de 11 mil pontos? Primeiro que a gente não consegue convencer ninguém. Nós não estamos falando de conhecimento, ok? Nós estamos falando de influência. E aí, gurias, a base, a base, escreve aí, a base de uma influência poderosa é a convicção. É a convicção. Qual era a convicção da Daniele na época? A minha convicção era master. Vocês estão ouvindo um... Ai, gente, desculpa, o pessoal está instalando box aqui em casa. A convicção, a minha convicção master era eu vou ser nacional, não sei como, não sei de que jeito, eu também nem sei em quanto tempo, mas eu vou ser. Então, é muito importante que tu possa avaliar a tua convicção sobre esse negócio. E aí, gurias, eu vou dizer para vocês que o que faz com que algumas pessoas cheguem e outras não é a convicção. O que é convicção? Convicção é o sentimento máximo de verdade sobre algo ou alguém. E aí, sabe quem de vocês que vai caminhar, que vai supinar, que vai crescer, que vai desenvolver, que vai acontecer, que vai bombar a Mary Kay? Não é que melhor se comunica, nem a mais disciplinada, nem a com mais fé, nem a com mais relacionamento com Deus, nem a que mais apoio tem na família. É a mais convicta. Sabe por quê? O que botou as mulheres na China dentro da prisão e fez com que elas saíssem de lá pela porta da frente, liberadas e autorizadas a continuar com os seus negócios era o quê? A convicção que elas tinham que a empresa era idônea, que o negócio funcionava e que elas queriam aquilo para a vida delas. Então, vamos lá. Quando eu comecei a desenvolver a Mary Kay, eu tinha a convicção máxima, 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 exalava pelos meus poros, eu tinha a convicção que a Mary Kay era a melhor oportunidade da Terra, que os produtos eram os melhores. E aí, eu falava isso para as pessoas, eu verbalizava isso, eu acreditava nisso. Quando as pessoas me diziam assim, tá, mas fazer Mary Kay dá resultado. Oi? Como assim dá resultado? Dá muito resultado. Eu vendo? Tá, mas é fácil vender? É fácil vender. Nossa, mas tu tem resultado? Muito resultado. Tá, mas as pessoas compram? Compram. E aí, quando eu ia falar para as pessoas da oportunidade, as pessoas iniciavam. Gente, vocês acham que eu tinha uma imagem, nossa, maravilhosa? Vocês acham que eu arrasava na comunicação? O que eu tinha era convicção dupla. Eu tinha convicção no negócio e que eu desenvolveria ele. Olha isso, eu tinha convicção no negócio e eu tinha convicção que eu ia desenvolver ele e que ia dar certo. e eu já vi o negócio dando certo para mim. Então, é muito importante que tu entenda aonde está a base da tua influência? Da tua convicção. Tu entende? Cara, isso é muito, muito real. As pessoas influenciam as outras porque elas são convictas naquilo que elas estão fazendo. eu sou convicta no que eu falo, eu sou convicta no que eu faço. Escreve aí para ti. Te pergunta, eu tenho convicção no que eu falo? Eu tenho convicção no que eu faço? Quando as pessoas olham para ti, elas te veem convictas naquilo que tu fala e naquilo que tu faz. ou qualquer faltinha de produto no mercado tu já se caga a perna abaixo? Ah, acho que esse negócio não é tão sólido. Qualquer nova empresinha que aparece aí, ó, acabou de aparecer uma empresa de shampoo chamada Amanca Paris. Várias Mary Kay's já deram tchau para a Mary Kay e já estão lá na Manca fazendo live. Por que Amanca e por que não a Mary Kay? Pelo amor de Deus, não aprenderam nada, né, minha amiga Lidiane? Não aprenderam nada com o Lebel, não aprenderam nada com o Contém Uma Grama. Cara, é a mesma coisa. O teu... Tu tem convicção? Tu tem convicção que o teu casamento é para sempre? Não vai ser no primeiro conflito que tu vai abandonar teu marido. Não vai ser a primeira briga que tu vai zarpar fora. Não vai ser nada disso. Tu tem convicção, tu vai até o fim, tu acredita naquilo. Por... Por tsunamis que apareçam, por dificuldades que apareçam, tu vai continuar. Daí uma consultora me procurou essa semana e disse, eu não vou fazer pedido. Ai, da minha vontade naquele momento era dizer pra ela, então faz. Daí tu quer me dizer que tu não vai fazer pedido por quê? Daí como eu sou uma pessoa, graças a Deus, trabalhada por Deus, né, eu disse, sério, guria? Me conta o que tá te chateando a ponto de não fazer pedido. Amor. Daí ela disse, ai, não tem produto nenhum. Todos os produtos tão em falta, tu entendeu? Às vezes eu me questiono, gente, essa frase foi massa, às vezes eu me questiono se é Mary Kay, uma empresa bem estruturada. Daí eu disse assim pra ela, olha, eu acho que realmente tu tá certa. e sabe que eu no teu lugar o que eu faria? E ela, o que que tu faria, Dani? Cara, eu escrevi agora o e-mail pra Mary Kay e pedi a resignação. Daí ela deu uma impactagem assim, como assim? Cara, se eu fosse tu na boa, eu pedia pra Mary Kay te terminar agora, sabe? E eu acho que tu ia procurar um outro negócio pra fazer. Daí ela, ai, por que tu tá me falando isso, Daniele? Daí já não era mais Dani, é Daniele. Ai, por que tu tá me falando isso, Daniele? Eu disse, cara, olha só, tu tá fazendo um negócio que tu não tem convicção que esse é o melhor negócio pra ti, tu não tem que tá aqui. Tu não tem que tá aqui. Tu tem que vazar, cara, tu tem que ir embora. Sabe? Vai vender Tupperware, vai vender Avon, vai vender Natura, vai vender churrasquinho de gato, vai vender o que tu quiser, vai vender droga, vai vender qualquer coisa, mas tu não tem que vender Mary Kay, tu não tem que tá aqui. Tu não é convicta que o negócio é pra ti. Tu entendeu? Agora, se tu tem convicção que o negócio é bom, até presa tu vai e canta na prisão. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Agora eu entendi o porquê que eu comecei com o exemplo da China. Daí tu tá aí, ó, de barriga cheia, reclamando porque tá faltando meia dúzia de produto. Então, cara, tu não tem convicção nem em ti. Porque se tu fosse convicta que tu é boa, que tu é no que tu faz, tu ia aprender a vender pó translúcido. Tem pó translúcido? Não, Dani, tá em falta. Então, vai focar naquilo que não tem e aprende a vender. A grande pergunta é, tu não tá fazendo pedido, tu não tá fazendo pedido porque a Cris passou em falta? Agora, a grande pergunta é, tu sabe vender? Tu sabe vender todos os outros que tem? Tu vai simplesmente aprender, tu vai simplesmente vender o que tem. Pronto. Nossa, eu sei que, eu não falei tudo isso pra ela, eu falei basicamente o que eu falei pra vocês nisso, eu sei que ela perdeu o rebolado, enfiou a sacola, a viola embaixo do braço e deu uma desaparecida. Daí, dias depois, ela me procurou. Aí, Dani, eu refleti, refleti, refleti no que tu falou. Então, e aí, guria, tu já vai se cadastrar em outra empresa? Qual empresa tu escolheu? Ela, não, Dani, tu tem razão. Cara, se eu afrouxo, se eu afrouxo no primeiro, na primeira, no primeiro desgaste, no primeiro desafio que a Mary Kay apresenta, talvez eu não vou, eu digo que quero ser nacional e tô aí, é isso aí, cara. Tu diz que tu quer ser nacional e daí tu tá aí reclamando porque tá faltando produto? Daí tu diz que quer ser nacional e daí tu tá reclamando porque o correio tá atrasando? Cara, se tu diz que tu quer ser nacional, tu não reclama, tu encontra a solução. E aí, a pessoa influenciadora, ela faz o quê? Ela influencia positivamente. Entendeu? A pessoa influenciadora é aquela que ela vai derramar positividade na vida das pessoas. Anota aí duas características de uma pessoa influenciadora. Característica 1. Ela sabe ouvir. Tá? Pessoa influenciadora, ela sabe ouvir. Ela sabe a hora de ouvir. E ela sabe a hora de falar. Estão conseguindo me ouvir? Tá. A pessoa influenciadora, ela sabe ouvir, ela sabe falar. Hoje, escreve pra ti. tu tem ou ouvido mais ou falado mais? Seja realista, não te engana. Hoje, tu fala mais ou ouve mais? A Glau botou, ouço mais, tô aprendendo a ouvir mais. A Liliane botou, falo mais. Vamos, gente, respondam. Agora é a hora da interação. falo mais, ouvi, aprendi mais, falo mais, falo muito mais, escuto mais. Primeiro escuto, depois falo, falo mais, sou ouvinte, sou falo mais. Beleza. Olha só. Então, coloca aí, ó. Uma pessoa influenciadora, é 50-50. Ela ouve e ela fala. Jesus, qual é a pessoa mais influenciadora da Terra? Jesus. Entendeu? O que Jesus fazia? Ele ouvia e ele falava. Ele não só ouvia e ele não só falava. Mas, tem três coisas que Jesus era. Eu falei de duas características pra fazer esse teste em vocês. Mas anota aí. Três coisas que Jesus fazia e que ele era. Ele era um bom ouvinte. Ele era um bom comunicador. mas ele era um excelente observador. Ele observava ambientes, situações e pessoas. Repetindo, Jesus, ele fazia o quê? Ele era um excelente ouvinte, comunicador e observador. e ele observava ambientes, situações e pessoas. Ou seja, uma das características latentes em Jesus era porque ele tinha um alto, alto nível de percepção. Vocês precisam ser perceptivas. e como tu percebe as coisas? Vendo, ouvindo, né? Vendo e ouvindo. E aí, quando tu fala, tu tem a oportunidade de perguntar. Anota aí. Quem domina a conversa é quem pergunta. Pergunta. Se tu tá numa conversa que tu tá falando, 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 tu não, tipo, cara, só tá falando. Tu não tá dominando a conversa. E agora, se tu quer desenvolver pessoas, tu tem que perguntar, perguntar, perguntar. Ouvir, ouvir, ouvir. Observar, observar, observar. Isso aí, Daiane. Jesus, ele era um excelente ouvinte, um bom comunicador e um excelente observador. Agora, olha só, uma resposta muito legal. Esses dias, uma pessoa me disse assim, ai, Dani, eu queria entender um pouco mais da comunicação de, eu queria entender um pouco mais da comunicação de Jesus. Olha só, tem um livro, eu quero deixar algumas coisas pra vocês hoje, tá? Tem um livro, deixa eu botar a capa dele aqui, rapidinho pra vocês olharem, pra vocês poderem comprar. esse livro aqui, gurias. Esse livro aqui, tá? Uma leitura fácil, gostosa, e ele, nossa, esse aqui, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ele fala sobre as características de audição, percepção, tá? E visualização, e se colocar, se posicionar numa situação. Se eu pudesse dar uma dica pra vocês, tá? Eu daria essa dica pra vocês poderem comprar esse livro, tá? Eu acho que eu nem tenho ele em PDF, senão eu já ia mandar pra vocês. Então, esse livro é uma história de um psicólogo renomadíssimo, tá? Dos Estados Unidos, e que ele faz uma analogia psicológica do que ele vivenciou, tá? Nos consultórios dele, no atendimento de anos dos consultórios dele, e como Jesus se posicionava. E ele traz tudo isso pra um conceito muito comportamental. Então, todas nós não temos um lado totalmente psicológico, totalmente psicólogo, na verdade, pra atuar com as nossas gurias, com a nossa equipe, com as pessoas. Então, tu precisa entender isso, tá? Então, vamos lá. Se Jesus era, foi o maior influenciador da história, tá? A nível comportamento, comunicação, posicionamento, vocês precisam estudar sobre isso. Então, esse livro é um livro que eu quero deixar aqui pra vocês lerem. Um segundo livro e ele tem um PDF e eu vou mandar pra vocês, me lembrem depois, me peçam depois, é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dani, eu já li, leio de novo. Dani, até que tu vai, não vai, é comprar em livraria agora, daqui a pouco, tu vai comprar pela internet esse do Jesus que eu falei pra vocês. Eu mando em PDF pra vocês, imprimam numa gráfica, em caderno e façam as anotações necessárias e tal. Porque é demais esse livro, tá? Então, esse livro, esses dois livros, pra ti, que quer trabalhar e desenvolver a tua arte de influenciar, gurias, mergulhem, mergulhem. Acabou Netflix na tua vida, acabou Instagram, vai estudar, vai estudar aí esses dois livros. Gurias, isso vai trazer uma, assim ó, vai ser uma expansão pra mente de vocês, tá? qual o, o, peraí, só um pouquinho. Qual Liliane que tu acabou de baixar? Dani, eu acabei de baixar o que você acabou de falar, Jesus, o maior psicólogo que já existe. Ah, Liliane, compartilha, de quem é, de quem é tua diretora? Aqui? Eu sou da Poli. Tá, então Poli, a diretora Poli, manda pra nós. Se tu tá lá no nosso grupo, tu deve estar no grupo da fase 2, né? Tô. Uhum. Eu mando pra vocês lá, já. Ótimo. Obrigada, Lili. Imagina. Nossa, pura gurias, essa leitura, mas assim, ó, leia e observe cada comportamento e cada lição, tá? Que ele traz aí sobre o posicionamento de Jesus nessa arte de influenciar pessoas. Tem um outro livro que eu não li ainda, é esse aqui, ó. Pera aí, que eu quero mostrar pra vocês, que eu quero comprar, que eu vou comprar esse final de semana. Esse livro aqui, ó. Esse livro eu não li ainda. Ai, tem ele em PDF, quero... eu tenho que comprar o e-book. Vou comprar ele hoje e vou não imprimir. Esse livro aqui, eu quero ler, tá? Eu gosto do Augusto Cury. Tá? E é esse aqui, ó. Ó. Augusto Cury, o maior líder da história. Tá vendo? Se alguém já tiver PDF aí e quiser mandar, eu vou agradecer. Tá? Tá? Então, beleza, gurias. Bom, olha só. Agora é importante que vocês entendam o quê? Referências de liderança, tá? Então, busquem referências de liderança, porque todo líder, ele é influenciador. liderar é influenciar. Se tu quiser se tornar uma diretora, né? Se tu quiser se tornar uma grande líder, uma nacional, tu precisa entender, tu precisa dominar, tu precisa estudar, tu precisa mergulhar sobre influência. E a base da influência é o quê? Convicção. E aí, tu precisa ter treinado o teu... a tua observação, a tua comunicação e a tua arte de ouvir. E eu vou dizer pra vocês, tá? Eu vou dizer pra vocês, Mary Kay vai deixar vocês experts em observar, ouvir, tá? E se comunicar. Não sei se a Ana Paula e a Michelle estão aí, se elas concordam com isso que eu tô falando, mas eu não era uma excelente comunicadora, muito menos observadora, né? E ouvinte, eu não era nada disso. Eu desenvolvi Mary Kay. Desenvolvi Mary Kay. Né? A Michelle tá botou ali cem por cento. Às vezes o Danilo me acompanha, né? Me vê trabalhar e ele diz, cara, pelo amor de Deus, tu tem uma paciência de ouvir. Na verdade, não é que eu tenho uma paciência de ouvir, é que eu, ao longo dos anos, eu fui treinada pra ouvir. Porque enquanto eu ouço, eu consigo observar toda a comunicação do corpo dessa pessoa. Tu entende? Então, eu ouço o que ela fala, eu vejo como ela se comporta, eu consigo observar pra ser ainda mais assertiva no desenvolvimento dessa pessoa. Então, anota em outro ponto muito importante. O líder, o influenciador, ele se posiciona, ele não pressiona. Se tu trabalha pressionando, querida, tu não tá influenciando. E quando tu trabalha pressionando, eu posso te dizer, tá? Que os teus dias de liderança, eles estão contados. Se tu trabalha com alguém pressionando, cara, já era. Tipo assim, ó, tu tá indo por um caminho sem volta. Tu precisa identificar agora. Se tu pressiona as pessoas pra crescer, pra desenvolver, pra fazer pedido pra alguma coisa, cara, deixa eu te falar, tu tá errada. O líder, ele não pressiona, ele se posiciona. Uma pessoa convicta, uma pessoa influenciadora, é uma pessoa de posicionamento. Então, é diferente. Todas as vezes que eu tive e eu me deparei com pessoas que me questionavam, todas as vezes que eu me deparei com pessoas que desacreditavam no meu negócio ou até mesmo que queriam serem ofensivas, eu me posicionava, me posicionei. E aí, o que acontece? Quando tu tá formando uma equipe, tu não tem que trabalhar com essas pessoas pressionando elas. Tu tem que trabalhar se posicionando e posicionando elas. Entendeu? E aí, o que acontece? Convicção, ela é totalmente diferente de arrogância, de soberba. Uma pessoa arrogante é aquela pessoa que a verdade dela é a máxima e todo o resto é a convicta. Uma pessoa convicta é uma pessoa que ela tem a verdade dela, mas que ela sabe ouvir, que ela sabe se posicionar. Eu me posiciono como Mary Kay sendo o melhor negócio do mundo, mas eu não tenho isso a ponto de, tipo, só Mary Kay presta, o resto do mundo não presta. Sabe? Então, isso é bem importante que vocês possam entender. O convicto, ele é totalmente diferente do soberbo. Tá? E daí, eu fui procurar a definição certa, tá? A definição completinha sobre soberba. E aí, eu queria ler pra vocês o soberbo. A soberba é um sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. Orgulho, altivez, arrogância, presunção, comportamento da pessoa, comportamento de pessoa arrogante, presunçosa, prepotente, entendeu? E isso não tem nada a ver com uma pessoa convicta. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade. Tá? Vamos lá. Hoje, tu decidiu, vou ser diretora. Beleza? Beleza, vou ser diretor. Então, agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fortalecer, ok, a minha comunicação. Como eu fortaleço a minha comunicação? Me comunicando. Como eu fortaleço, cresço e desenvolvo a minha influência? Influenciando, entendeu? Então, gurias, isso é muito importante. com quantas pessoas tu fala por dia da oportunidade de Mary Kay? Ai, Dani, por dia, eu tô falando com uma. É pouco? Não é pouco para o teu objetivo, é pouco para o teu desenvolvimento. Entenda uma coisa, vocês estão agora numa academia, vocês estão em campo, vocês estão em treinamento, entendeu? Então, o que tu precisa para tu ser muito boa? Olha só, tu tem que escolher. Ou tu vai ser meia boca, entendeu? Ou tu vai ser boa. Ou tu vai ser excelente naquilo. Cara, e aí a pergunta é, deixa eu dizer para vocês, a maioria das pessoas se satisfaz com meia boca. E tu? E tu se satisfaz com ser meia boca? E tu se satisfaz de ficar numa posição muito, muito baixinha do ranking? Ou tu bate hoje no peito e diz, não, eu vou dar tudo que eu tenho porque eu quero ser excelente, eu quero ser muito boa, eu quero andar com as melhores. E aí eu vou dizer, quando tu decide ser muito boa, andar com as melhores, bombar, fazer acontecer, tu tem que estar disposta a o quê? Treinar, 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 treinar. Como é que tu treina? Fazendo, todos os dias. Qual é a meta que tu tem de falar de pessoas por dia da oportunidade de Mary Kay? Ah, Dani, duas, pouco? Pouco? Três, pouco? Lembra? Ana Paula Barroni, cada vez que tu olhar pra cara da Ana Paula, cada vez que tu entrar no Instagram da Ana Paula, cada vez que tu enxergar aqueles olhos azuis dela, tu tem que, tipo assim, tem que estar escrito na cara da Ana Paula, volume. Essa foi a mensagem da Ana Paula, volume. Não é uma por dia, duas, tum, 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 tum. Pegar muito, pegar pouco e fazer muito. Pegar o pouco e transformar em muito. Pegar o pouco e executar muito. Cara, olha só, na boa, era só o que a Michelle e eu a gente fazia. A gente só fazia duas coisas, oportunidade, oportunidade, iniciar uma pessoa, sessão, sessão, treinar uma pessoa, só isso. Tu precisa de três coisas pra virar nacional, agendar, vender, iniciar, deu num volume tão significativo que tu cresça esse montante. E aí, a pirâmide do aprendizado diz o quê? Quando mais eu aprendo, quanto eu mais ensino, quantas pessoas tu tem ensinado, daí vamos lá, Dani, eu quero ser nacional ontem, Dani, eu quero ser top, então beleza. Seguinte, tu quer aprender muito, tu quer voar, tu quer decolar, quero, 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 então a partir de agora, tu vai pegar tudo que tu tá aprendendo e tu vai começar a ensinar exaustivamente pra quem estiver disposta a aprender. Eu fiz uma reunião com um grupo das minhas consultoras essa semana e eu falei pra elas algo que eu quero compartilhar com vocês. Durante um tempo eu pedia errado pelas pessoas pra Deus. Eu pedia, ai, Senhor, me mande mulher assim, mulher assado. Não. Eu mudei tudo e Deus mudou tudo. Eu comecei a pedir pra Deus mulheres com duas características. Primeiro, dispostas. Segunda, ensináveis. Vamos lá. Te responde aí. Tu é disposta? Ai, eu sou. Pois é, que engraçado, né? Hoje tem 184 pessoas na sala. Semana passada não tinha 200 e pouca? Tu é disposta? Tu é ensinável? Cara, eu não conheço alguém que venceu na vida. Eu não conheço alguém que bombou na vida que não fosse disposta e ensinável. Entendeu? Essas duas, cara, se tu tiver que pedir Senhor, eu quero construir uma área assonal. Faça a sua vontade. Eu quero ser bocatu nessa terra. Eu quero ser líder. Senhor, eu só vou lhe pedir uma coisa. Só vou lhe pedir uma coisa agora. Em nome de Jesus, me manda as mulheres dispostas e as ensináveis. e daí aguenta que Deus vai te mandar os rojão. E os rojão que Deus vai te mandar, tu entendeu? Não é pra te castigar, é pra te treinar. Gente, eu já, olha, gente, eu já ouvi tanto desaforo. Eu já ouvi tanto desaforo dessa mulherada na Mary Kay. Entendeu? Meu Deus, olha, a minha barriga virou um lago gigante. Do que, Daniel? De tanto sapo que eu já engoli. Entendeu? Daí, sabe quando tu vai saber que tu tá boa e tu pronta? Quando tu olhar e dizer assim, cara, minha barriga virou um lago que nem a Dani disse. É tanto sapo que tem aqui dentro que eu já engoli. Entendeu? E é isso aí. Entendeu? A Kadi botou aperta a minha mão. É isso aí. Bate aí, coleguinha. Bate aí. Entendeu? É isso. Sabe? Então, vamos lá. Vamos entender uma coisa. Tu precisa influenciar essas pessoas. Primeira coisa que tu precisa. Primeira coisa que eu preciso fazer. Treinar minha comunicação. Primeira área de treinamento da nossa influência. Treinar a minha comunicação. Falar. 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 E, ó, e agradece a Deus se ele mandar um povo que jogue de noite na tua cara um monte de objeção e agradeça a Deus se ele te mandar um povo que te questione que te faça pergunta que tu não entenda que tu não sabe vai responder. Agradece. É treinamento. Sabe? Olha, que Deus te mande pessoas soberbas. Que Deus te mande umas pessoas grosseiras. que Deus te mande até umas pessoas que cuspam na tua cara. Ai, Daniele! Jesus ensinou. Levou um tapão no meio da cara vira e dá o outro lado. Entendeu? Olha só. Tu tá em treinamento. Não fica achando que tu vai encontrar a mumu na teta da vaca pelo caminho que tu não vai. Entendeu? Tu tem que encontrar a mesa pedreira pra tu ficar boa. Pra tua casca ficar grossa. Entendeu? Lembra? Não sei se foi pra vocês que eu falei foi pras minhas diretoras. Ó, uma definição de um bom líder. Anota aí. definição de um bom líder. Ele tem que ser um tijolo por dentro e um veludo por fora. Tu tem que ser firme por dentro mas por fora tu tem que ser maleável. Entendeu? Mas por fora uma vez eu escutei Álvaro Polanco dizer que a definição perfeita pra Mary Kay Ash era que a Mary Kay Ash ela era o quê? a pessoa mais doce e mais firme que ele conheceu. Beleza? Tu tem que ser um tijolo aveludado. Ok? Ok, vamos lá. Primeiro, tu vai treinar tua comunicação. Cara, tenha claro isso pra ti. Tu tem que falar de Mary Kay pra todo dia. Todo dia. Mas Dani, hoje eu não tenho com quem falar. Liga pra alguém de vídeo. Treina sozinha na frente do espelho. Olá, tudo bem? Beleza? Beleza. Seguinte, treinar tua comunicação. Dois, treinar o teu ouvido. Dani, como eu treino o meu ouvido? Aplicando perguntas. 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 Toda tua conversa tem que ter pergunta. Tu tem que se tornar uma especialista em perguntar. Tu tem que se tornar uma especialista em perguntar. Perguntar, gente, é totalmente diferente de questionar. Tá? Às vezes a gente questiona e tal, enfim. Questionamento, tu entendeu? É diferente de pergunta. Tu vai perguntar porque tu tá interessado. Ah, mas me conta aqui, Fábio, né? Como é que chegou a Mary Kay? O que tu busca? O que tu quer? Me fala um pouquinho da tua vida. Tô casada. Perguntar. Perguntar. E se interessar. Escreva aí. interessar-me genuinamente pelas pessoas. Isso aí só sou quem pergunta domina a conversa. Pergunte, pergunte. Primeira, tá? Lembra lá. Tu vai treinar. Audição. Como é que tu treina a tua audição? Pergunta e ouve. 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 Perguntou, ouviu? Não se atravessa. Deixa a pessoa responder. Seja educada. Aplica na tua vida aquilo que tua mãe te ensinou. Se tua mãe não te ensinou, minha mãe me ensinou. Minha mãe dizia que a gente ia perguntar e ficar de bico fechado esperando a pessoa responder. Não se atravanca. Isso é o mal de todas as mulheres. Olha só, qual é o nosso mal? A gente pergunta e já quer responder pela pessoa. Não é assim? A gente pergunta, responde, refaça, pergunta. Quando tu vê, tu tá conversando contigo mesmo. Quem já viveu isso? Meu Deus. Tu não tá jogando bola com ninguém. É contigo mesmo. Ai, que loucura. Né? Então, beleza. Ok? Agora. Então, tu vai treinar a tua comunicação de oferecer, de oferecer, de oferecer, de oferecer oportunidade. Né? E daí, tu vai oferecer a oportunidade, tu vai treinar o teu ouvir. O teu ouvir, ele vai ser treinado com todas as perguntas que tu vai aplicar. Então, aqui, tu vai treinar duas coisas. Tá? Olha só. É muito importante que tu pergunte e ouça. e aí, tu vai treinar a terceira coisa muito importante de um líder influenciador. A tua observação. Se tu quiser anotar um outro livro aí, tá? Pra tu ler. Eu não li ainda, mas eu já escutei falar maravilhas dele. É o Corpo Fala. Observa as expressões da pessoa, expressão facial, expressão corporal. Três coisas que tu vai treinar. Comunicação, audição e observação. E isso, tu vai carregar pro resto da tua vida. Dani, como eu influencio? Daí, vocês vão me dizer, né? Tá, mas Dani, qual é o tema? Qual é o tema da aula de hoje? Como influenciar as pessoas pra carreira? Na verdade, antes de tu querer influenciar alguém pra carreira, antes de tu querer que as pessoas te sigam, antes que tu queira que as pessoas façam aquilo que te beneficia, tu tem que se tornar uma especialista em pessoas. Tu tem convicção, mas tu sabe posicionar a tua visão, a tua audição e o teu, e a tua observação. pra tu conseguir entender quando a pessoa tá tentando te enrolar ou quando ela tá se enrolando ela mesma. Pra tu saber se posicionar da maneira certa. E aí, tá? Tudo isso vai ser um grande teste pra quem tem uma personalidade extremamente dominante. Quem aqui tem uma personalidade extremamente dominante, isso vai ser o teste de fogo, Mary Kay. Porque o dominante tem dificuldade de ouvir. O dominante, ele é o rei da verdade. E o dominante, tipo assim, aquilo ali deu e basta. O dominante, ele é péssimo pra ouvir. Ai, Dani, eu sou dominante, que ótimo, tô te ensinando o que tu não é pra tu aprender agora a ser o que tu precisa ser. Entendeu? Ok? Então, olha só. Imagina tu sendo uma pessoa que sabe observar, ouvir e falar. Imagina isso tudo de uma maneira convicta sobre o teu negócio, sobre aquilo que tu faz. Imagina as pessoas te olhando. As pessoas vão dizer, meu, essa mulher é demais. Ela fala de uma maneira convicta, ela se interessa por mim, ela se posiciona, ela não me impressiona e ela sabe do que tu tá falando. Cara, eu quero seguir essa mulher. Entendeu? E aí, o teste hoje que vocês vão começar a fazer, podem fazer no dia de hoje, perguntem pras pessoas com quem vocês convivem. Fulano, tu acha que eu falo demais ou ouço demais? Pergunta isso pro teu marido. Adorei a risada da Luana. Adorei a risada da Luana. Pergunta pro teu marido, amor, eu falo demais ou ouço demais? Onde tu acha que eu tenho que melhorar? Pergunta isso pros teus pais. Entendeu? Sabe? E aí, a pessoa que te diz assim, ó, porra, tu fala demais, sabe o que ela tá querendo te dizer? Me ouve um pouco. Me ouve um pouco, eu também quero te falar. E aí, se tu fala demais na tua casa, provavelmente faz isso lá fora. Entendeu? E aí, tá na hora de vocês equilibrarem. 50-50, falar e ouvir, falar e ouvir, falar e ouvir. Imagina quando tu treinar a tua visão pra observar. Cara, tu vai conseguir ter um equilíbrio. Tu vai conseguir ter um equilíbrio na tua vida. Entre falar, ouvir e os teus olhos treinados pra que tu observe. Existem ambientes onde eu falo muito menos e que eu fico só aqui, ó. Ouvindo, analisando e vendo as pessoas. E isso é demais. Traz um super desenvolvimento pra gente. Ok? Então, pra gente ir no final... Pra gente finalizando aqui, olha só, as pessoas, elas também te ouvem, elas também falam, e mais ainda, elas também te observam. O que determina essas pessoas onde seguir ou não é o quanto tu é uma pessoa que influencia de uma maneira convicta sem pressionar e sim se posicionar. Então, quando tu for falar de Mary Kay, tu tem que falar de Mary Kay de uma maneira convicta, mas sem ficar pressionando. Tu fala, é a lei da semeadura. Tu vai e coloca e distribui aí as tuas sementes pelo mundo. Em muitos momentos, elas vão voltar pra ti. Agora, é muito importante que tu possa entender que não são as tuas gurias que estão em treinamento. Quem tá em treinamento são vocês. Vocês precisam ser treinadas. Então, com quantas pessoas tu falou por dia? Vai falar por dia. Daqui até o final do ano. Daqui até o final do ano. Daqui até o final do ano. E vai ser esse falar, esse falar, esse falar, esse falar que vai trazer o desenvolvimento que vocês precisam pra poder desenvolver a liderança de vocês, a influência de vocês. Beleza? olha só, essa semana vocês têm uma meta, né? Fazer dois novos inícios e qualificar um pra que a gente possa seguir pra terceira fase. Terceira fase vai ser muito legal. Se vocês observarem, o que a Ana Paula, a Michelle e eu nós estamos fazendo é expandindo a mente de vocês. É tirando o óculos de vocês que só enxergo agora e colocando os olhos de futuro em vocês. o que nós estamos fazendo com vocês é derramando economia de tempo. Porque a gente levou muito mais tempo pra percorrer o que a gente percorreu porque a gente não sabia o que a gente já sabe. Nós estamos aqui pra poder já ajudar vocês a ganharem esse tempo. Ok? Então, assim, espero, né, de todo meu coração que vocês tenham feito os dois cadastros, que vocês tenham qualificado um pra gente poder pra terceira fase. tem hoje o dia inteiro, tem amanhã o dia inteiro, tem domingo o dia inteiro. O que vocês vão fazer nesses três dias? Praticar a influência. Observar, falar e ouvir de uma maneira convicta daquilo que tu acredita, se posicionando e não pressionando. Alguma dúvida? Queridas e querido. Dani, eu quero perguntar um negócio. só se prometer que tu vai começar a ouvir mais o teu marido, Luana. Não adianta eu querer ouvir ele porque ele não fala. Ele é daqueles que entra na caixinha do nada, eu falo, 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 no outro dia ele não sabe nada que eu falei. Ó, de duas, uma, ou ele desistiu de falar, né, queridinha, ou, né, meu Deus, ele pensa, é melhor, deixa ela falar, deixa ela falar, deixa ela falar. Fala, Lu. Olha só, qual é o momento que tu considera o momento ideal pra tu falar com uma nova consultora sobre carreira e como é que tu fala com ela sobre isso? Gurinha, olha só, eu vou dizer pra vocês como a Rosa quer ver isso comigo, tá? Ela me iniciou e aí ela me fez uma pergunta. Dani, o que tu entende de carreira? Eu tinha três meses como consultora, mas eu morava longe da Rosa Guiar, naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha chamada de vídeo, ela veio me visitar. Cara, ela me fez essa pergunta, Dani, o que tu entende da carreira? Rosa, eu não entendo nada. E aí ela me disse, posso te explicar pra tu entender, pra tu saber que Mary Kay tem duas vezes de ganho, hoje tu só tá usando uma, mas tu pode alcançar a segunda. Sim, Rosa, eu quero. E aí ela me explicou, tranquilamente, sem me pressionar e tal. Eu falei pra ela, Rose, quero ser diretora. E aí assim, gurias, vamos lá, há um pequeno adendo, tá? A Rose, ela foi me dando água o suficiente pra matar a minha sede. Ela não me explicou de consultora a diretora nacional, tá? Nós apresentamos esse plano de negócio pra vocês, como a Renata ensinou ontem e na semana retrasada, tá? Pra que vocês saibam que existe, mas tu não precisa sair dizendo tudo que a pessoa vai ser internacional. Tu pode dizer pra ela, ai, o que que tu precisa vai ser diretora? Cara, iniciar 10 pessoas, entrar em qualificação, tu entendeu? Pra tu poder formar tua equipe. Deu! A pergunta dela é essa, o que eu preciso pra ser diretora? 10 pessoas. E depois, entrar em qualificação. Ó, o que eu preciso pra ser diretora? Iniciar 10 pessoas, fazer o teu pedido de 1.200 pontos. Óbvio. Beleza. E daí a pessoa pergunta de novo. E depois, daí eu respondo, depois mandar tua carta pra minha equipe, entrar em qualificação, alcançando o número X e o número Y. Tu entende? Então, assim, ó, treine o ouvido de vocês pra ouvir o que as pessoas estão perguntando, né? E aí, é assim que eu faço. O que que tu entende da carreira? Sabe? O que que tu conhece da carreira? Posso te apresentar a nossa carreira? Posso te mostrar que existe duas vias de ganho? Porque, assim, ó, eu penso... Ontem eu tive um tendel no meu grupo da unidade e foi, assim, o meu pior dia de Mary Kay desde que eu sou Mary Kay, não que seja por tanto tempo, né? Mas, assim, o pior dia. Me matei chorando. É muito difícil uma pessoa me fazer chorar. E eu penso que o que aconteceu ali foi eu ter apresentado a carreira muito cedo pra algumas pessoas. E eu sempre apresentava logo, tá? Porque eu, no meu primeiro mês, eu iniciei seis pessoas. Então, eu penso, pô, eu preciso falar logo isso pras gurias porque daqui a pouco também tem alguém que quer iniciar gente já no primeiro mês. Mas daí, então, ali, depois disso, eu senti que daqui a pouco eu fui precoce pra algumas pessoas e isso acabou me atrapalhando. Então, tipo, eu fico meio assim, cara, e daí eu espero dois, três meses, eu falo logo. Lu, cada pessoa tem o seu tempo. Pra algumas, tu pode apresentar e ela não se interessar. Pra outras, ela vai dizer, eu quero ser diretora agora. Então, assim, a gente nunca vai conseguir medir qual é o tempo certo da pessoa. Às vezes, a gente oferece a oportunidade pra pessoa desenvolver a carreira e ela não quer naquele momento. Daí, alguma coisa aconteceu na vida dela, tu entendeu? E aí, o que aconteceu é que ela decidiu que ela quer ser diretora, sabe? Então, é só, o nosso papel é dizer, existe um plano de carreira, tu pode desenvolver, precisa disso, disso, disso. Quer, não quer, é contigo. Entendeu? Então, quando a Rosi me fez essa pergunta, eu fui perguntando, eu fui questionando e ela foi me do momento o que eu buscava. Mas ela sempre se posicionou sem me pressionar. aconteceu, entendeu? E fluiu. Entende? Então, algumas pode ser que elas não entendam o dinheiro e tal, beleza, tá tudo certo, né? Gente, a maioria das pessoas não quer cair, a maioria das pessoas quer só vender. Gente, olha só, existe, sei lá, 200 mil, 200, não, hoje deve ter umas 300 mil consultoras. Só existe 3 mil diretoras de vendas? Existe um volume muito pequeno de diretora de vendas? Ou seja, a minoria quer liderança. A maioria quer vender os seus produtos e ganhar aquela comissão e é isso aí. Tchau e benção. Ô, Dani. Fala, Fábio. Ó, eu vou falar um negócio aí que era o que acontecia muito, tipo, também comigo, né? A carreira é algo que hoje, eu tenho aqui hoje meninas que assistiram uma aula da Renata e estão aqui bombando, tá? Então, assim, ó, é muito o que elas estão dispostas a conhecer, a visão das pessoas, né? Então, eu coloco lá o treinamento, por exemplo, tá, Luana? E hoje vai ter um treinamento de carreira fantástico da Renata. Coloca o link. Quem quiser assistir, assiste. Porque uma coisa que eu entendi é a oportunidade Mary Kay é pra todas as mulheres. mas não são todas as mulheres que são pra oportunidade Mary Kay. E, então, tá lá, gente, é a melhor coisa. Eu sou, tipo, a minha vida mudou absurdamente. E pode mudar a tua, mas se tu quer, é tu que tem, a pessoa tem que querer. O que eu entendi é que antes eu queria mais por elas do que elas mesmas. E daí hoje eu deixei leve. Cara, tá ali a oportunidade. E tu quer saber mais? Vem! Tem um grupo separado, ela entra lá naquele grupo, conhece tudo e, Fábio, eu não tô legal, não é pra mim. Sai do grupo, tá tudo bem. Próxima, que vem pro grupo. E tanto é que tem, as gurias estão aqui. Então, é a visão delas e aí a gente fica se culpando. A oportunidade tá ali e tu, ai, eu tô fazendo errado, será que eu que errei? Não, gente, entrega aí, mostra o caminho e tá tudo bem. eu acho que hoje eu tenho aqui comigo mulheres que enxergaram onde elas podem chegar. Só depende delas, eu não posso fazer por elas. Eu posso ensinar o caminho pra elas. Aqui tá. E eu conversei com a Renata quando as gurias colocaram a carta e foi muito, somou muito pra mim. Porque eu, tipo, tinha quatro em qualificação e eu, gente, agora por onde eu começo, né? Aí eu fui buscar aprender com quem já tava nesse caminho. E mais uma coisa que a Renata me colocou que foi assim, é incrível. Entende? Quem tem que chegar lá é elas. Mostra o caminho e deixa que elas andem. E é isso que tá acontecendo. Arrombando. Literalmente. Elas estão aí de parabéns com a mente literalmente arrombada. Elas sabem onde podem chegar. Depende delas. Se elas quiserem levantar a bundinha e fazer, vai acontecer. Se não, não vai acontecer. e tá tudo bem também. Dani. Oi. Posso falar? Fale. Eu comecei faz... Eu comecei dia 31 do sete, tá? Eu já tive outra consultora outra vez, só que não era o momento. Que nem eu tô aprendendo tudo no momento de Deus, né? Então, daí eu procurei a Mayara, que eu conheço a May. Eu sei que ela, nossa, é topíssima, né? E eu queria aprender. Eu queria aprender muito. Só que eu, tipo assim, com sede. Que tu entrou, assim, com sede de aprender. E eu não tava tendo muito isso, assim, de aprender, sabe? Mas aí vocês começaram com essa oportunidade de ensinar. E eu tô aprendendo muito. E eu escutei uma coisa da Nacional, que eu não gravei o nome de todo mundo ainda, né? Mas eu amo vocês. Vocês ensinam muito. Que ela disse volume, sabe? E eu botei na minha mente que eu quero volume. Então, assim, eu tô procurando. Eu faço dias, semanas que eu tô. Então, assim, eu acho que ela fez certo em abrir isso pras meninas, sabe? Porque quem quiser vai correr atrás. Quem não quiser não vai. Vai ficar no seu momento, no seu cubinho ali e vai só vender. Então, eu quero iniciar. Eu quero vender e iniciar, 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 entendeu? Eu acho que ela fez certíssimo, sabe? Porque se a pessoa não falar, tu também não vai saber como é que é. Tu não vai correr atrás. E eu tô correndo atrás porque é o que eu quero. Entendeu? Então, eu acho que ela fez certo. Infelizmente, tem pessoas que não sabem ouvir e levam pro outro lado. Ninguém é obrigado a fazer nada. Tu faz se tu quer fazer. Eu penso assim, é a minha opinião, né? Então, tu tem que ter foco. Foco e correr atrás. Era isso. E a maioria, a maior parte das coisas que a gente ouve não, né? Então, não só... Gente, a maior parte das coisas que a gente ouve não. A menor parte são os sims. E são... Essa é a menor parte de onde vem o nosso resultado. Beleza? Ah, não, é o microfone. Olha só. Então, minha gente querida, concluímos a fase 2. Mente desenvolvida para o nacionalado. Agora, vocês têm três dias. Ó, vocês não vão nem dormir. Entendeu? Não tem faustão sábado. Entendeu? Ai, vou lá comer o churrasco na casa dos meus parentes. Só se tiver o início pra fazer lá, ou o início qualificado pra tu fazer lá. Senão, tu não vai. Entendeu? Não vai... Ô, Dani, posso perguntar alguma coisa? Fale, meu bem. Ô, Dani, olha só. Bom, ontem a gente fez a reunião ali com a Michele e o início a gente não conseguiu assistir. A gente conseguiu entrar. A Ana mandou pra nós. Já era quase 10 horas o Zoom. Será que tu consegue mandar pra nós a aula da Michele? Manda, eu vou mandar pra nós. Se a gente conseguiu... Reac... O começo que ela... Se ela botou pra gravar desde o começo, eu consigo mandar. Eu consigo... Eu consigo mandar o que ela botou pra gravar. Vou mandar pra vocês ali, tá? Agora, tchau pra vocês que eu tenho inícios para fazer, queridas, entendeu? E eu espero bem ver essas caras tudo semana que vem. Porque se vocês não estiverem na fase 3, eu vou mandar cadastrar vocês na RinoD, ok? E aí vocês vão vender RinoD pro resto da vida de vocês. Tchau! Tchau!